Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje vou mostrar pra vocês por onde é que anda a banda Trifaz. E aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, hoje estou de volta com esse quadro. É um dos quadros que eu mais gosto aqui no canal. Recentemente eu trouxe por onde é que anda a Mari Cruxa, ex-vocalista da banda Na Pegada da Loura. Recentemente também eu trouxe por onde é que anda a banda Bonde dos Malandros. E hoje eu vou trazer pra vocês por onde é que anda a banda Trifaz. E eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu fiz a história da banda, devido como a banda é muito velha, eu não consegui as fotos de todos os cantores. Mas o conteúdo está bacana e vocês vão entender aonde é que anda a banda. Se você viveu naquela época de 2008, 2009, 2010, com certeza você vai se lembrar da banda Trifaz. 2010 foi o ano em que a banda chegou ao auge fazendo sucesso em todo o Nordeste. Com a música Vai Dar Uma Reboladinha que tocou em todos os paredões. Era impossível você ir num lugar e não escutar a banda Trifaz. Só que de 2010 pra cá nós nunca mais vimos falar da banda. E aí, por onde é que anda a banda Trifaz? Está cantando? Parou de cantar? Eu vou mostrar pra vocês logo depois que eu falar um pouco da história da banda. Mas antes de hoje, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixassem o seu like e ativassem as notificações pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo relacionado a uma rocha e a rochadeira. Então, vamos lá um pouco da história da banda. Banda Trifaz Banda Trifaz E em 2015, a banda Pressão Total mudou de nome novamente. E aí, por onde é que anda a banda Pressão Total? Parou de cantar? Está gravando? Pois é, rapaziada. E em 2016, a banda Trifaz mudou de nome de novo para a banda Novo Suingão. E assim, o que acabou bastante com a banda foi os plaques. Se você pesquisar na internet, no YouTube, em qualquer lugar, você vai ver que existem várias bandas com esse nome assim. A original acabou caindo um pouco por causa disso. Nós sabemos que em todos os gêneros acontece isso. E na rochadeira, por incrível que pareça, é um gênero que acontece muito, muito mais ainda. Nós vimos que na banda Luxúria aconteceu isso. Tinha a banda na Bahia, em São Paulo, a banda Gaspazinho, a mesma coisa. Tinha várias bandas com o mesmo nome. E isso foi que atrapalhou demais a banda Trifaz. Mas como eu falei, a banda continua com o nome Novo Suingão. E eu vou deixar o link da banda aqui na descrição pra vocês poderem passar e poder conferir. Porque essa banda cantava demais, cara. E assim, eu era muito fã dessa banda. Ainda sou quem deu ouço as músicas antigas. Porque assim, a batida era muito top. E o swingado não dá nem pra falar. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.